E gente, pra gente entender melhor qual foi a outra teoria política da filosofia política da idade moderna, a gente precisa entender o que foi o contratualismo. Gente, no contratualismo, o Estado, a sociedade, o poder e a política, eles são obtidos a partir de um contrato social entre os indivíduos. Esse contrato social, ele serve justamente pra nos tirar do nosso estado de natureza, do nosso estado natural, pra nos colocar num estado civil, certo? Num estado regulado pela moral, pelas leis e pela justiça. O estado de natureza é basicamente o estado do homem antes de uma sociedade, certo? E nesse pensamento contratualista, três filósofos são muito importantes. São três os contratualistas. Thomas Hobbes, John Locke e Jean Jacques Rousseau. A gente vai começar a falar sobre Hobbes, né? Gente, pra Hobbes, nosso estado de natureza, o homem, ele é um poço de desejo. O homem faz sexo sem estar no cio. O homem, ele rouba quando não precisa. O homem, ele deseja acima de tudo, sabe? Vive de desejos. E essa ideia dele acerca dos desejos fica muito óbvia, muito clara, em verdade, na saudosa e na famosa frase dele, né? Que é aquela, o homem é o lobo do próprio homem, né? E já que somos esse turbilhão imenso de paixões, a vida natural, ela torna-se desregulada. Como eu já tinha explicado, a gente vive por desejo e esse desejo todo faz com que nasça enormes inseguranças, sabe? E também enormes incertezas. A gente fica muito incerto e muito inseguro com todo esse desejo. E aí a necessidade de autoconservação e de conservação dos seus próprios bens, do ser humano, ela grita, sabe? O medo da morte violenta ou da violação física nos move a fazermos esse contrato social, a saímos desse estado natural para um estado civil, sabe? A gente vive praticamente numa guerra de todos contra todos. Basicamente é assim. E aí nessa aceitação, nessa obtenção do nosso contrato social, o homem abre mão da sua liberdade em razão da segurança. A gente assina esse contrato social e diz assim, olha, eu tô aqui abrindo a mão da minha liberdade, desse meu estado de natureza, de estar por aí desejando tudo, mas eu quero estar seguro. Então a gente entrega a nossa segurança na mão de um estado maior, certo? Que vai nos regular. E aí ele vai usar de leis, da justiça e da moral para isso, né? Outro contratualista muito importante é o John Locke. O Locke, ele é de forte discordância com o Hobbes e ele também é um empirista. A gente tem que entender o que é o empirismo. Isso vai ser muito importante. Gente, o empirismo é a crença de que nós não nascemos sabendo de alguma coisa, certo? Nós, na verdade, para John Locke, nascemos como uma tábula rasa, um papel em branco. O que vai nos dando direção, certo? São as nossas experiências, ou seja, o empirismo é a crença de que nós obtemos conhecimento à medida em que nós obtemos experiências. Nós vamos experimentando por meio dos nossos sentidos, do sensível, e aí nós vamos agregando conhecimento. Locke, ele foi também o pai do liberalismo político, certo? Locke é um grande liberal. Em verdade, a modernidade, ela é situada, ela é cheia de filósofos e teóricos liberais. Gente, todo o poder para Locke, ele é construído, como eu já tinha dito, através de um contrato, de um pacto. Portanto, não há poder inato. Como eu já tinha dito, Locke, na verdade, Hobbes, ele é um absolutista, né? A gente deixa a nossa liberdade de lado e a gente entrega a nossa segurança nas mãos do Estado, de um rei. Isso é uma teoria absolutista. Mas Locke, por acreditar que nenhum conhecimento, nenhum poder é inato, ou seja, nenhum poder nasce com os homens, nenhum conhecimento nasce com os homens, mas ele acredita que não existe nenhum poder inato e ele critica o absolutismo hobbesiano. Ele é um enorme crítico do Hobbes. Ele acredita que, por meio do nosso contrato social, nós vamos atingir um poder legítimo, que é que esse poder legítimo vai existir apenas pelo voto, certo? Pela resguarda dos nossos direitos naturais e inelegíveis. Esses direitos naturais são três para Hobbes. A liberdade, a propriedade e a vida. O homem tem todo o direito de viver, tem todo o direito à liberdade e tem todo o direito à propriedade. Hobbes, ele fala também, Hobbes, ele é um inglês, certo? E ele fala também sobre uma coisa chamada justa revolta. A justa revolta seria quando, mesmo quando você confere a um poder maior, dessa vez eleito pelo voto, ele deixa de cumprir esse contrato para com os indivíduos, sabe? Ele deixa de oferecer segurança, ele deixa de oferecer liberdade, ele deixa de oferecer propriedade e vida. E aí é justo que os indivíduos se revoltem contra esse Estado, né? Esse Estado maior, Estado republicano, no caso, né? Quando os indivíduos se revoltam contra esse Estado que não confere a eles, não resguarda a eles os seus direitos de nascença, né? É justo se revoltar contra esse Estado. Ironicamente falando, Hobbes, por ser inglês nessa época, no século XV, os Estados Unidos da América, as 13 colônias, eles ainda eram uma colônia da Inglaterra. E aí, essa teoria de Hobbes acerca da justa revolta foi o que norteou, foi o que deu um norte, o que instigou os norte-americanos a se revoltarem contra o governo inglês. Ou seja, foi o inglês que norteou a revolta nas colônias norte-americanas, né? A galera inglesa ficou um pouquinho com arraba dele, mas super entendeu, né? Eu acredito que tenha super entendido. E o outro filósofo muito importante é o Rousseau, o Jean Jacques Rousseau. Gente, pro Rousseau, uma série de fatores nos tirou do nosso estado de natureza, né? Uma série de fatores. Mas o mais importante dele, e que merece muito ser mencionado, é o advento da propriedade privada. Veja Rousseau, um cara lá do século XV, que você confunde com Marx, no século XIX. Pra Rousseau, o homem civilizado não é o homem civil, não é o homem seu estado civil, mas sim o homem seu estado de natureza. Em seu estado de natureza, o homem é bom, sabe? Não tem aquela velha frase dele que é, o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Em seu estado de natureza, o homem é bom, ele não deseja e ele não é desejante, como diz Hobbes. E ele também não é uma tábula em branco, como o prega Locke. Ele, na verdade, é bom e ele não tem aquele desejo exacerbado acerca da propriedade privada, né? Na verdade, a propriedade privada, o seu acúmulo absurdo, naquela ideia de uns tem tanto e outros com tão pouco, faz com que os homens saiam de seu estado de natureza e tornem-se cruéis, cheios de si e egoístas. Veja só, esse cara do século XV faz você se confundir com Marx, Karl Marx, lá do século XIX, um dos maiores filósofos históricos, um dos maiores pensadores de toda a história, né? E você chega a admirar um cara desse, né? E aí, esses são os três principais contratualistas, gente. Não dá pra esquecer desses três caras. É basicamente entender que Hobbes, ele é um absolutista que defende a ideia de que, inicialmente, os homens são super desejantes e entregam sua liberdade em razão da sua segurança, né? Já pra Locke, não existe poder inato, não existe nenhum conhecimento inato. Ele é um empirista que acredita que, por meio do voto, né? Por meio de um governo que respeita e resguarde nossos direitos naturais, que são três, a liberdade, a propriedade privada e a vida, né? Enquanto o seu governo respeitar esses direitos, Então, ele vai estar sendo um governo verdadeiramente justo. E Rousseau, né? O advento da propriedade privada é, na realidade, algo ruim para os homens. Tirou os homens de seu estado natural e os transformou em cruéis, egoístas e egocêntricos, né? A gente não pode esquecer desses três, a gente também não pode esquecer do contratualismo, certo? Que é, basicamente, a crença de que tudo que existe em sociedade, em uma sociedade civil, seja as leis, seja a justiça e a moral, foram criadas a partir, foram obtidas, né? A partir de um contrato social entre os indivíduos.